Música Tudo igual nessa minha aldeia Sempre está nesta mesma paz De manhã todos se levantam Prontos pra dizer Bonjour! 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 Vem o padeiro com seu tabuleiro Com pães e bolos pra apertar Todo dia é sempre assim Desde o dia em que eu vim Pra sua aldeia do interior Bom dia, Bela Bom dia, monsieur Aonde você vai? A livraria Eu acabei de ler uma belíssima história Sobre um pé de feijão Que bom! Marie! As baguetes! Depressa! Vimos aqui uma garota estranha Tão distraída ela foi Não combina com ninguém Deve ser muito especial Esquisita e diferente Bela é Boa! Boa! Tão distraída ela foi Boa! 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 Tão muito cara Eu quero mais que a vida do interior Ah, Bela Bom dia, senhor Eu vim devolver o livro que eu levei emprestado Mas já leu? Não consegui parar Tem alguma novidade? Não, desde ontem Está bem Eu vou levar este aqui Mas este? Mas este você já leu duas vezes? Mas já é o meu predileto Lugares distantes, duelos de espada Feitiços, um príncipe encantado Já que gosta tanto dele assim É seu Mas, senhor Por favor, eu insisto Obrigada Eu agradeço muito Essa garota é tão esquisita O que será que ela tem? Sonhadora, ela é Ela tem mania de ler Não é nígua para nós, a Bela é Ah, mas que belo chato Quando os dois se encontram no jardim É um príncipe encantado E ela só descobre quem ele é Quase no fim O nome dela quer dizer beleza Não pode ter nome melhor Mas por trás do seu olhar Ela tem o que ocultar Diferente assim de todos nós Nenhum sinal, nenhum de nós E sempre diferente dela é Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Puxa, Gaston Você não perde o tiro Você é o melhor caçador do mundo inteiro Eu sei Não tem fera que escape de você? E nenhuma garota também É verdade, Levo Mas eu só consigo olhar para aquela ali Quem? A filha do inventor? Ela mesma, a sortuda que será a minha esposa Mas ela é? A mais bonita da aldeia Eu sei, mas é que... Ela é melhor E eu não mereço a melhor? Ora, é claro que sim Desde o momento em que eu a vi Eu disse Não há ninguém melhor aqui A mais linda do lugar Só assim para ser meu par E então casar com ela eu resolvi Lá vai Gaston Não é um sonho Desse Gaston É bonito Quando eu lhe vá Se eu me guardando É brilho do alto Pode um partidão Só assim para mim Não há ninguém melhor Mas isso é meio Mas não Não há ninguém melhor Mas isso é um sonho Eu vou quando Quero passar Não é um sonho E não sabem nada Porque a vida nunca vai mudar Eu quero ver E não sei, mas é que eu vou quando Eu vou quando Eu vou quando Eu vou quando Eu vou quando